O domingo foi de decisão para os moradores do bairro Vale do Sol que foram até a igreja de Santa Faurtina escolher o novo presidente da associação de moradores Três chapas concorreram ao cargo Chapa 1, representada por Raimundo Nicásio Chapa 2, por Jamiso Pereira E chapa 3, por Catiane Barbosa Com a situação hoje também dessa criançada que vive na rua Muitas pessoas carentes aqui nesse bairro E eu tenho sempre vontade de ajudar Mas nunca pude ajudar da maneira que a gente tinha vontade Então eu decidi lançar o meu nome, a candidato dela Então a gente, vendo a situação do bairro Vendo o que estava precisando de ser feito E precisava de uma representatividade Para que nós pudéssemos ter uma voz mais ampla do executivo e do legislativo Somos nós mesmos, moradores, que temos que erguer as mangas E dar a cara a tapa, ter coragem de enfrentar e recorrer pela melhoria do bairro A votação foi comandada pela Ordem dos Advogados da Subseção Parauapebas Que esteve engajada para que tudo ocorresse com segurança, transparência Durante a eleição e principalmente na divulgação dos votos Na medida do possível foi tudo tranquilo, transcorreu perfeitamente E agora nós vamos fazer a apuração dos votos E tem três candidatos, um deles com a maior votação é que será o eleito As casas do conjunto habitacional foram entregues aos moradores no ano de 2015 Segundo os candidatos concorrentes à presidência O residencial é composto por 424 residências Mais de mil moradores foram cadastrados e aptos a votar No entanto, somente 435 pessoas compareceram na votação O Oziel foi o último a votar Ele fez questão de participar desse momento Colocamos um representante para apresentar nosso bairro aqui Que às vezes precisa de alguma coisa e um negócio de multidão Usam um representante que ouve nosso bairro Para poder correr atrás das coisas para nós, benefícios para nós A votação iniciou-se às 8 horas da manhã e encerrou às 16 horas Após o término da votação, Maura Paulino, presidente da OAB Parauapebas Fez a contagem dos votos A chapa 2 obteve 60 votos A 3, 161 E dos 435 votos, a chapa vencedora conseguiu quase 50% dos votos Com um total de 214 votos, Raimundo Nicásio foi eleito novo presidente da Associação de Moradores do Vale do Sol O primeiro passo é regularizar a Associação Até porque ela não tem CNPJ Então nós vamos trabalhar para regularizar ela Ter o CNPJ para que nós possamos emitir ofício ao poder público Para trazer aquele benefício que mais é esperado por nosso povo aqui do bairro Vale do Sol Que nem por exemplo, colégio, porte de saúde E muitas coisas que nós precisamos aqui Então através da Associação é como a gente vai trazer mais alguma coisa para o nosso povo Que mais precisa aqui do nosso bairro